Olá gente, pra você aqui do nosso canal, Vendas Toritama e Região, fica à vontade, pode passar, fica à vontade. Olha gente, abração pra você de todo o Brasil, na Feira de Toritama, estamos aqui no iShop. Pessoal, trazendo aqui pra você fornecedores da capital do jeans, pra galera que está chegando, estamos aqui ó, na Feira Livre, hein. Pra galera que está chegando aí, estamos no mês de outubro, e mês de outubro é sempre movimentado aí, o pessoal compra, vende. E você aqui em nosso canal, fique à vontade, sou o Marcos Ferreira aqui então, o canal é pra você comprar, pra você vender, pra você com certeza aí ficar à vontade. conferir aqui os fornecedores, e levar aí ótimas mercadorias pra sua loja, pra sua confecção, beleza? Olha, deixa eu trazer pra você aqui, a cara de rica plus, pessoal, cara de rica plus, vocês estão vendo aí, né? São ótimos vestidos que a gente tem pra você aqui, olha, 3 por cento e 10, a loja todinha aqui ó, vai passar aqui pra você, tá certo? Assiste aí o vídeo completo, esse fornecedor aqui é top, são vários modelos então aí pra você, tá certo? Como é seu nome? Marivalda. Marivalda, minha amiga Marivalda, tá aqui, beleza? Olá pessoal. Valeu então, olha, vamos trazer aqui, vestidos 3 por cento e 10, esse aqui, por exemplo. Tamanhos únicos. Tamanhos únicos, né? Tamanhos únicos 3 por cento e 10, porém, o tamanho plus também é incluído nesse valor. O plus? O plus, eu tenho tamanhos de 36 ao 56, incluído nesse mesmo valor de 3 por cento e 10. 3 por cento e 10. A gente tá sempre inovando modelos. Modelos. Esse é o macacão? Macaquinho. Macaquinho, né? Macaquinho, viscolinho. Viscolinho, tecido viscolinho. Tecido maravilhoso. Muito leve aí esse vestido. É esse aqui, tá? Esse aqui também incluído nos 3 por cento e 10. 3 por cento e 10. Esse aqui é em viscose. Viscose, gente. É, dessa viscose que não muda, ela é importada. Importada, né? É um tecido leve, mais frio. Perfeito pra esse tempo quente. Tempo quente, né? Bem legal aí. Daqui, então, a gente começa com o plus. Ó, esse aqui é plus. Tudo plus aqui. Esse que veste 52. Olha, gente, a gente tá trazendo aqui a cara de rica plus. Olha, gente. Plus aqui, 3 por cento e 10. 3 por cento e 10. Bem mais frio. Esse é o tecido? Viscose importada. Viscose importada, né? Ela encolhe muito pouco. Muito pouco. Porque todo tecido encolhe. Muito pouco, mas ela não desbota. Não desbota. Ela não pega bolinha. Olha, gente, as variedades aqui, ó. Calça 3 por cento e 10 também. 3 por cento e 10. A gente também vende por unidade. É varejo atacado, né? Varejo atacado. Então, galera, pra você que tá chegando aí, conferindo nossos vídeos, vai comprar essa mercadoria aí. No atacado, você vem. Se você estiver aqui na feira em Toritama e quer comprar essas mercadorias, então você vem aqui e compra só uma também na unidade. A unidade tá a quanto? Sai a trinta e oito unidades. Trinta e oito, é isso? E vai atacar 3 peças por cento e 10. Três peças. Atualmente, ambos, pra todo o Brasil. É, a partir de quantas peças faz a entrega? A partir de 10 peças. Você pode tá 10 peças diferentes. 10 peças diferentes. Blue size e da outra lá, 10 peças. Blue size, tamanho 1. Blue size do jeito que você quiser. Olha, gente, a variedade aqui, ó, pra você. Tem vários quadros disponíveis. Disponível aqui. E esses aqui, tudo blue size, pessoal. Tudo blue size. Ao preço aí de três por cento e dez, trinta e oito a unidade. É isso? Trinta e oito a unidade. É, vendas no cartão, no Pix, é isso? Pessoal, a entrega aí em Caruaru, Santa Cruz, Toritama. Não, só, você só encontra a cara de rica aqui no iShop. No iShop. Lá da prefeitura, em Toritama, Pernambuco. Em Toritama, Pernambuco. E assim, mas as entregas, nas excursões, faz? As entregas a gente faz toda segunda-feira em Santa Cruz. Santa Cruz. Pra todo o Brasil. Só Santa Cruz, Caruaru não. Não, Caruaru não. Pronto. Então, porque aí você pode ter a sua excursão em Caruaru, e a gente não faz lá, mas faz em Santa Cruz. Então você pede aí pra o pessoal levar sua mercadoria. Se tem um cara em Santa Cruz, pode pedir que a gente envie. Minha amiga tá aqui, ó. Trazendo aqui pra você as novidades. Vem pra todo o Brasil. Cada cliente será muito bem-vindo. Nós estamos sempre abertos a conversar, a mostrar o que temos, inovar nossas estampas, nossos tecidos. O que é importante hoje em dia, e principalmente trabalhar com modelagem jovem. E isso é muito carente hoje. É verdade. Vamos aqui. Deixa eu trazer aqui o contato. Os contatos é aqui lá em cima mesmo? Isso. Olha gente, deixa eu trazer aqui o contato aí então pra você. Tá certo? A cara de rica, olha só. Cara de rica plus está aí então. 0819 87, é do sertão, né? Isso. Sertão. Somos do sertão, mas trabalhamos aqui há quatro anos. Trabalhamos aqui há quatro anos. Olha só. 0810879931 0802 08799606 8173. Beleza? Cara de rica está aqui esperando você. E a gente trazendo aqui então mais um vídeo. Esse fornecedor top aí então pra você. Com vestidos plus size, vestidos simples também aí pra você então aí. Veste do P ao GG. Do P ao 41, ao 58. Do 38 ao 58. Ao 58. Galera, aqui então mais um vídeo pra você em nosso canal. Venda sobre também região. A cara de rica está aqui esperando você com essas novidades. Catálogos novos toda semana, né? Toda semana. Então é pra você que vai comprar essa mercadoria, pede o catálogo. Pode estar atualizado. Entre no nosso WhatsApp e peste no nosso catálogo que envia. Pronto. Valeu então. Minha amiga, obrigado, viu? Sucesso. Obrigado. E a gente aqui trazendo mais um vídeo pra você em nosso canal. Vendas Toritama e região. A gente abraça você aí de todo o Brasil. Sucesso sempre, sempre. Valeu, minha amiga. E venham os clientes. Obrigado aí. Valeu então. Obrigada. Valeu, gente. Sucesso pra você aí. Se inscreve, compartilha. Deixa seu like aí. Tamo junto aí. Nosso humilde canal. Vendas Toritama e região. A gente abraça você e agradece sempre, sempre. Pelo carinho de sempre. Sucesso aí a todos.